Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou fazer um bolo de abacaxi, como vocês viram aí no começo do vídeo, com esse kick shake. Dá para fazer omelete, várias receitas com ele, em breve vou estar fazendo outras receitas também, e foi um presente, para quem não viu o vídeo de eu recebendo os presentes, vou deixar aí na descrição do vídeo. E você que é novo no canal, está chegando agora, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, é de graça, não paga nada. E sejam todos muito bem-vindos, eu sou Viviane, você está no cantinho da Vivi. E agora vamos para a receita. Nos meus ingredientes, usarei uma xícara de leite, uma colher de ámido de milho, uma tampinha daquela de fermento em pó químico, 200 gramas de farinha de trigo, dois ovos, um abacaxi, não é pequeno e nem grande, também médio. Ah, esqueci de falar, 200 gramas de açúcar, sendo cada uma separada, 100 em 100, tá bom? E uma pitada de sal. E agora eu vou estar descascando o abacaxi, eu não vou mostrar, né? Para poder agilizar aqui, aí eu vou cortar a coroa, né? Tirar a casca e cortar fatias fininhas. Pronto, ó, como é que ficou. Tá? Quanto mais fininho você puder cortar, melhor ainda, porque aí vai dar para você colocar em toda a parte para não ficar sobrando, tá bom? Eu vou pegar 100 gramas de açúcar e vou dourar. Por isso que eu falei que é para separar, né, os 200 gramas, para poder uma dourar e a outra você vai colocar no bolo. E agora acrescenta o abacaxi. E para deixar o bolo bem molhadinho, eu vou colocar meia xícara de água e deixa cozinhar. Enquanto isso, vamos lá fazer a massa do bolo. Lembrando que essa massa eu não coloquei margarina, mas se vocês quiserem, acrescentem uma colher de margarina, tá bom? Então, somente uma já é o suficiente. E agora eu vou abrir aqui, né, o nosso shake. Eu tô me acostumando, gente, eu tô amando usar isso aqui. Já fiz omelete com ele, já fiz várias coisas. Mas eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas novidades que eu vou fazendo. Aí eu vou gravar e vou mostrar para vocês, claro, né, que eu sempre trago novidade aí. Como eu sempre faço meus bolos, eu coloco o açúcar e o ovo para bater primeiro. Se você também quiser colocar margarina, é uma colher de sopa cheia, tá bom? E vou acrescentar o sal também, né, a pitadinha de sal que não pode faltar nos meus doces. Agora vamos tampar bem. Aí você certifica que se tá bem tampada mesmo, tá? Porque ela pode soltar, né, se você não tiver tampado, bem tampadinho. E é só bater, ó. E agora vamos abrir aqui para ver como é que ficou. Ó, bem batido, né. E agora eu vou colocar os outros ingredientes, que é o ámido de milho e a farinha de trigo. Eu vou colocando aos poucos, porque senão pode transbordar, né. E o leite também, aos pouquinhos. Não pode colocar tudo de vez, senão não vai dar, né, para bater direito. Para centralizar bem, você dá uma batidinha, que aí vai descer e dá para você colocar o restante dos ingredientes, né. Outra batida. E, ó, cabe os ingredientes todinho certinho, gente. Se você fizer aí, vai dar super certo. E outra, gente, não esquece de fechar bem a tampa. Se possível, certifica se não tá com ar dentro, tá? Porque quando você for colocar o fermento, a tendência é dar uma enxadinha, né, porque o fermento, ele cresce a massa. Então, você tem que ver se tá bem fechado a tampa, né, para poder não estourar. E sempre segurando assim, assim, desse jeitinho aqui, tá bom? E agora eu vou abrir e vou colocar o restante do leite. Olha como é que a massa desceu um pouquinho, né, dá para colocar o leite à vontade, porque ainda a tampa tem um espaço. E vamos bater mais uma vez. Olha que isso aqui é um ótimo exercício para os braços. Vamos lá, vamos bater. E agora vamos ver como ficou a nossa massa. Olha, ficou bem batida. Ó, gente, se vocês quiserem saber mais detalhes desse kick shake, é só... Eu vou só ir lá no vídeo dos meus recebidos, né, foi o presente que eu ganhei. Maravilhoso, eu tô amando usar. Dá para fazer muitas coisas com ele. Coloquei o fermento em pó, vou bater mais um pouquinho, mais ou menos um minutinho só. E agora eu vou pegar a forma para poder colocar o abacaxi e a nossa massa para botar o bolo para assar. Vamos lá? Vou usar essa forma retangular, né, ela é média, não é grande nem pequena. E vou acrescentar os abacaxi já cozidos. Ficou quase que um doce, mas não muito doce. Eu coloquei só 100 gramas de açúcar. Por isso que é bom, quanto mais fininho, melhor, porque aí vai ficar em todo o espaço do tabuleiro, da forma. E vai ficar um bolo bonito, né, e gostoso também. E agora acrescenta o caldinho, porque aí o bolo vai ficar todo molhadinho, gente. Fica uma delícia. E olha como ficou a massa. Ela tem que ficar nessa consistência, tá? Não pode ficar mais grossa que isso, senão fica um bolo muito seco. Como eu vou fazer no micro-ondas, então vocês já sabem como é que fica. Mas vocês também podem fazer no forno normal, tá? É a mesma coisa, né, só que ele vai crescer mais, né, porque no micro-ondas ele não tem aquela... Aquela coisa de deixar o fogo esquentar, poder colocar e ficar o bolo todo de um tamanho só, né, cresce de um lado ou cresce do outro. Já no forno fica tudo certinho, mas fica gostoso também aqui no micro-ondas. Eu vou colocar 10 minutos, tá, pra assar. E agora vamos ver. Enquanto isso, vê aí se você deixou seu like, né, compartilha aí com a sua família nas redes sociais. Quem sabe, assim, né, alguém queira fazer um bolo, assim, diferente, alguma coisa diferente com esse kick shake, né, que ganhou o kick shake, mas não sabe como usar. Tá aí, ó, uma receitinha maravilhosa pra vocês. Eu vou colocar mais 2 minutinhos, tá? Que aí vai ficar bem assado. Olha que maravilha! Cresceu bem, hein? Ficou top, gente! Fofinho o bolo, ó, vou apertar aqui pra vocês verem. Bem fofinho. E olha que eu não coloquei margarina. Se colocar, você fica mais ainda, né? Agora eu vou colocar aqui. Olha que perfeito! Agora me diz, não dá pra você comer aí um café da manhã, um café da tarde, ou até mesmo quando chega uma visita aí, ou dias especiais, você quer fazer um bolinho diferente, e tá sem ideia? Tá aí o bolo, ó, bem facinho de fazer, econômico. Gastei poucos ingredientes e ficou essa maravilha aqui. Agora vamos partir, né, pra ver como ficou o nosso bolo por dentro, gente. Hum, tá curioso, né? Tá curiosa! Então vamos aqui. Olha que... Fofinho ficou esse bolo. E uma delícia, é claro, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Me seguem lá no Instagram, vou deixar aí na descrição do vídeo. Compartilhe, comenta aí o que achou. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima!